Quartinho Produções Tá ligado? De quebrar em quebrar em qualquer lugar O Zé me vira, pode chegar, mas pode vir, pode ir pra nós, por nós Mão de dois menores, atitude e disposição É uma forma de expressão Sintonia sou eu por você, de bonde pra bonde é conexão Vou falar dos menores, vou lá do que parte pra guerra, vou dar no atalho Revolta-se com o pensamento, a intenção de matar Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir Com meus aliados, vou até o fim Vou sempre pelo certo, disso nunca vou me arrepender Se é uma contra a maré, mas vai sentir o nosso poder Tá ligado? É nós que tá, de volta a conta dessa contenção De AK, pistola, GOK, G3 de Falcão A guerra já foi lançada, o Zé me vai virar Pogueiro de elite Monde dos menores Cada um portando seu kit Independente do que aconteça Sequência de papo Moleque, zica, são os cabeças O menor não ecoou Gritando bem alto, não vou desistir Com meus aliados, vou até o fim Corro sempre pelo certo, disso nunca vou me arrepender Se é uma contra a maré, mas vai sentir o nosso poder Atitude, disposição É pra quem tem não, pra quem quem gatilhou, milhou, atirou os golsinho Voltou de ré, atitude, disposição É pra quem tem não, pra quem quer Os golsinho voltou de ré, atitude, disposição É pra quem tem não, pra quem quem gatilhou, milhou, atirou os golsinho Voltou de ré, atitude, disposição É pra quem tem não, pra quem quem gatilhou, milhou, atirou os golsinho Os golsinho voltou de ré Quartinho Produções Tá ligado? De quebrar em quebrar em qualquer lugar O Zé me vira, pode chegar, mas pode vir, pode falar por nós Bondidos, menor, atitude, disposição É uma forma de expressão A sintonia sou eu por você, de bonde pra bonde, a conexão Vou falar dos menor bolados que partiu pra guerra Voltando a caia Voltados com o pensamento, a intenção de matar Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir Com meus aliados, vou até o fim Vou sempre pelo certo Disso nunca vou me arrepender Se me amar contra a maré Mas vai sentir o nosso poder Tá ligado? É a nós que tá De volta a conta dessa contenção De AK, pistola, Glock, G3 de Falcão A guerra já foi lançada O Zé me vai virar Bogueiro de elite Bondidos, menor Cada um portando seu kit Independente do que acontecer Na sequência de pau Moleque, zica, são os cabeças O menor não ecoou Gritando bem alto e não vou desistir Com meus aliados, vou até o fim Corro sempre pelo certo Disso nunca vou me arrepender Se me amar contra a maré Vai sentir o nosso poder Tá ligado? Atitude Atitude Atitude, disposição É pra quem terão pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou uns golsinho Voltou de ré Atitude, disposição É pra quem terão pra quem quer Os golzinho voltou de ré Atitude, disposição É pra quem terão pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou uns golsinho Voltou de ré Atitude, disposição É pra quem terão pra quem quer Os golzinho voltou de ré